E aí mãe? Beleza? Mãe, hoje é o seguinte, você, ó, abre aí, abre aí mãe, abre aí, mãe, Mãe, você hoje, caiu o que mãe? Mãe, seguinte, hoje eu trouxe a minha mãe aqui na rua do Drift, por que mãe? Tá precisando de um reparo aqui. Reparo, não sei mulher, é o seguinte mãe, você hoje vai dirigir o chevette. Você tá doido? Vai, vai sim. Rapaziada, trouxe aqui o cheveteira na rua do Grau, é o seguinte, deixa aí o bichão esquentando já, porque, né, você já sabe, é difícil de pegar, velho, minha mãe hoje vai dirigir o chevetteira, preparada mãe? Você tá doido? Ó, eu vou te devolver esse negócio. Coloca lá onde fecha a porta. E aí? Não, eu não vou conseguir dormir. Arrumei. Arrumei. Mãe, é o seguinte, colocar a primeira, soltar o freio de mão. Super fácil. Ó, soltou o pé da embreagem, aceleradinha, ó, começou a andar, viu? Não vou conseguir, Léo. Só o freiozinho dele que eu ia. Onde tá indo? É, que você não pode soltar o volante, você não vai pro outro lado da rua. Tá meio torto. Meio tortinho o volantinho. É... O freio, ó, não tem muito. Eu vi. Sabe? Vamos lá? Eu acho que os moleques estão lá embaixo, vamos ver a ideia. Ai, Léo. Meu Deus. É, ele vai meio pro lado, às vezes. Meio pro lado? Um pouquinho só. Ai, não consigo dirigir isso, não. Vai sim, mãe. Você vai conseguir. Ai, meu Deus. Eu confio no seu, mãe. Eu confio. Eu não confio, não. Eu confio, mãe. Léo do céu. Mano, eu vou descer ali, vamos ver se minha mãe vai conseguir dirigir o Javetinho. Você acha que ela vai conseguir, mãe? Eu não vou. O descrito vai botar aqui sim. Eu vou tentar. O descrito vai botar aqui sim. Se eu bater, a culpa não é minha. Sai fora, não vai botar o Javetinho, não. Mano, vamos fazer uma tatuariazinha aqui. Ó o Thiaguinho, ó o Thiaguinho. Mano. Cuidado com ele. O que que ele tá fazendo, será? Tá aprontando. Mano, cheguei aqui. Até passei. Mano. Você vai com a mulher dentro do carro, tá me traindo, Léo? É minha mamãe. Cadê o Leonardo? É o Leonardo. É minha mamãe. Você acha que ela vai dirigir o Javetinho hoje? Dirigir? Dirigir. Ah, ela dirige bem, mano. É, mano. Tô falando pra ela. É, tenta. Só não morre. Não, eu não vou. Ô, Thi. É, não tem freio, mãe. Pelo amor de Deus. Ele quer matar a mãe dele no Javetinho. Viu? Ô, Thi. Minha mãe vai dirigir o Javetinho. Cadê o Thiago? Thi? É. Minha mãe vai dirigir o Javetinho. É, é difícil, viu? Nossa, qual que é a dica pra dirigir? O negócio é pisa tudo e sem usar a freio. Sem dor. É. Ah, vou morrer, então. Não é de um pau. Ihuuu. Tá vendo, mãe? Você vai olhar tudo. Ai, meu Deus. Vira. E já era, tá vendo? E morre, né? Ó, o ruim é que às vezes não tem muito freio. Então, esse é o grande problema. É, então vai lá, mamãe. Confira em você. É, ela tá na letra. O carro tá do seu. Partiu. Rapaziada, comenta, mano. Comenta aí com força se minha mãe vai conseguir dirigir o Javetinho. Sim ou não. Demorou? Vai lá, mamãe. Ai, meu Deus do céu. Sério? Sério, mãe. Meu Deus. O dia eu fui aqui. Não pegou? Ó, não quebre essa partinha que o Renato quebrou. Já tá meio ruim. Nossa, tá meio ruim só. É, só. Não, não alcanço. Alcança? Ó, a embreagem aqui do lado esquerdo. O banco é fixo. O banco não vai pra frente. Não vai pra frente, mãe. Ai, Léo. Ó, coloca o pé aí. Que negócio duro. É a embreagem do carro. Rapaziada, você acha que minha mãe vai conseguir? Comenta, comenta. Mas, mamãe, confio no seu. Nossa, Léo, peraí. Ó, esse é o acelerador. E o outro é o freio. Pisa. Não tem freio aqui. O freio é meio ruim. Vai, mãe. Acelera. Pera, pera, pera. Acelera, mamãe. Eu tô sob pressão. Não vai morrer o carro. Solta o freio de mão. Ah, assim também. Para de fazer. É duro. Tem uma almofadinha? Não tem almofadinha, mulher. Coloca a primeira. Pisa na embreagem. Pisa tudo na embreagem. Por que você gosta de atrapalhar? Pode chutar aqui? Não chuta o meu carro. Ai! Não vai pra trás. Qual que não? Eu não coloquei ré. Isso aqui tá ré? Não, vai pra frente. Vai. Foi. Aí mesmo, já tá me... Aqui é a primeira? É. Mentira. Pode ir. Ué. Acelera, acelera. Tira o pé da... Não vai pra trás. Ai, meu Deus. Vou pegar uma espelhinha. Oh, meu Deus do céu. Acelera, mãe. Não tem espelho aqui. Não tem espelho em lugar nenhum, mulher. Eu só quero que você acelere e vá pra frente. Não tem carro pra você bater, né? Tá na rua do grau. Acelera. Acelera. Acelera tudo. Tira o pé da embreagem. Vai. Tira o pé. Ai, mãe do céu. Acelera, acelera. Acelera. Não para, não. Eu acelerei. Nossa, mãe. Deus que tá no céu. Não faz isso, não. Como que morre? É, morreu? Meu... Eu fui no máximo. Misterico. Começou a baterzão com tudo ali. Acelera tudo e tira o pé da embreagem. Vai, acelera. Um, dois, três e já. Não, mãe. Você não pode acelerar tudo. Tipo assim, acelera muito. Entendeu? Com constante tempo. Morreu. Puta que pariu, véi. Peraí, vou tentar mais uma vez. Vai. Vai, acelera, acelera, acelera. Pra não morrer, entendeu? Boa, mãe. Aí, ó. Vai, vai, vai. Agora vai. Ó, acelera bastante. Isso, isso. Agora vai. Vai, tira com tudo da embreagem. Não, vai, vai tirando de vagarzinho. Mas acelera, deixa bem acelerado. Isso, isso. Vai, mãe. Eu tirei. Deixa eu ver isso aqui. Eu acho que ele não tá na primeira. Vai, agora tá na primeira. Viu? Tava saindo de terceira. Eu também acho. Agora vai, mãe. Acelera, acelera. Aí, isso, isso. Vai, acelera. Isso. Pegou a manha? Meu Deus do céu. Peguei nada. Vai. Não consigo olhar o espelho. Acelera, acelera. Foi, 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 foi. Agora foi. Ai, meu Deus. E agora? Oi, mãe. Vai, vai. Faz a curva. Faz a curva. Eu vou fazer a curva muito. Vai a qualquer lugar. Vira pro meio do mato. Vira, dá ré. Faz a voltinha. Não consigo. Faz a volta. Ai, não vai. Puta merda. Vai bater. Vai bater. Segura. Morreu. Ai, meu Deus do céu. Quase bate, mãe. Não bateu, não. Vai. Você vai ter que pagar o conserto. Mãe, vamos fazer o seguinte, tá? Ó, calma. A minha mãe tá meio que nervosa. Eu vou colocar lá na retona do arro do galo, lá em cima, pra ela poder andar melhor. Misericórdia. Vai, mãe. Põe ré. Acelera, acelera. Vira todo o volante. Eu tô sendo sob pressão. Não tá, não. Tô de boinha com você. Ó, já tá indo pra ré. É, pisa na hebreagem, mãe. Ai, meu Deus do céu. Deixa que eu faço. Calma. Deixa que eu faço, vai. Não consigo. Vai na reta, mamãe. Vem cá, vem. Senão você vai acabar com a bateria do carro. Não tem muito. O carro não vai cair. Pode deixar. Vem. Vem, mãe. Vem. Você dirigiu. Você dirigiu bem. Eu vou colocar na reta. Vai na reta. Na reta acho que eu consigo. Nossa, que suador, meu Deus. É, o carro dá um suador, gente. Não tem ar. Não tem ar. Parece que ele esquenta e vira um forno aqui dentro. Mas quase que eu não bati, não. Não, não bateu. Graças a Deus. Segura aí. Nossa, que coisa horrível de dirigir, gente. Vamos ver se ele vai conseguir. Viu? Você também não consegue. Tá difícil aí. Mas quebrou. Tá legal, acho que quebrou. Quebrei nada, não. Não, você tá afogando o carro. Ah, acho que quebrou o carro. É sério? Mentira. Não tá acelerando? Levanta o capô lá. Não sei disso. Eu sei arrumar. É, agora é sério. Ó, ó. Acabou a gasolina. Gente, minha mãe quebrou o carro. Sabe aquele barulho que deu, quando deu ré? Não sei o que você fez. Eu só apertei a ré. Apertei não, dei, engatei ali. Tipo, parece que não tem embreagem. O carro tá engatando sozinho. Sei lá o que aconteceu. Tá um cheiro de gasolina? Tá mesmo. Sei lá, mãe. O que você fez com o carro? Não fiz nada. Você mandou eu dirigir. A culpa é sempre minha agora. E agora? Resolveu? Não sei, não tá vazando não. Acho que acabou a gasolina. Não, não tem quanto ter acabado a gasolina. Coloquei. Vai ter que empurrar. É sério? Eu empurro então, hein? É, você que empurra então. Ai, meu Deus. Gente, minha mãe, pera aí. Ainda vai fazer esse carro funcionar e na hora que o funcionário vai voltar. Você tá gorda, hein? Não surra não, porra parar. Tá meio gordinho você. A culpa não foi vizinha. Foi sim. Vai, mãe, tá bom. E agora? E agora eu vou voltar de ré. Porra frente. Você, né? Soltei? Vai. Boa, mãe. Valeu. Tomara que pegue agora. Não, vou virar pra cá pra descer de frente. Aí, foi, foi, foi. O carro não tem freio, doido. Freiei. Aí, agora eu vou descer naquela rua ali, ó. Tomara que dê certo agora. Então, grava aí. Rapaziada, vocês estão vendo? Vou botar as fotos. Vai, boa sorte. Tô morrendo. Quer que ajuda? Não, vai dentro de você. Tomara que pegue no trato. Agora vai. Vai, vai, vai. Tomara que pegue. Agora vai, filho. Vai. Confio em você. Ai, meu Deus. Foi. Misericórdia. Uhul. Nossa, eu tô morrendo. Acho que eu nunca corri tanto na minha vida. Aí, deu certo. Uhul. Conseguiu. Agora entra aí no carro, você só vai te girar reta, mãe. Você tá doido. Tá vendo? Eu tô morrendo. E eu que tô também. Mas é eu que carreguei um carro. É mesmo, mãe. Você é top. Abre? Abre que nem homem, igual você empurrou. Vai. Eu tô sem força. Abre, puxa. Puxa, puxa. Puxa. Aí foi. Viu? Meu, é um exercício. Vamos lá, dirigir o carro agora? Agora acho que vai, né? Já pensou se você for morrer o carro no nome da rua, mãe? Meu Deus. O que você faz pra ligar ele? Eu ligo pra você. Rapaziada, o carro ligou. Vamos subir. É isso aí, mano. Deu certo. Deu certo. Chaveteira raiz, mano. Chaveteira brabo, chavete. Agora minha mãe vai dirigir. Você viu isso, mano? Mano, minha mãe empurrou o chavete. Você tá lá embaixo e pegou, velho. Vamos? Agora ela vai andar. Eu só trouxe ela aqui em cima. Mãe, sua vez. Vai. É sua vez, tá, mãe? Já tá aqui. Tá ligado o carro. Não deixa morrer, tá? Tá. Tá descendo o carro, Léo. Ah, tá descendo o carro. Segura aí, segura. Segura. Mãe. Vai, 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 vai. Não, eu não vou pedir. Vai, mãe. O carro tá caindo. Já sai acelerando. Pera aí, mãe. Aí, abri. Mãe. Agora, na rua reta. Vai, mãe. Cara descida. Acelera, acelera. Vai. Acelera. Não precisa do freio de mão. Só acelera. Ai, meu Deus. Vou morrer. Não vai, mãe. Só vai. Se eu tirar o pé do freio, o carro vai pra trás. Acelera e tira a embreagem. Vai. Aí. Viu? Vai morrer de novo. Vai. É normal, filhão. É assim mesmo. Eu sei, eu sei. Viu? Aí, acelera, acelera, acelera. Deve acelerando muito, ó. Segura, segura. Agora vai, 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 vai. Vai. Muiê. Vai, mãe. Acelera. De novo. Aí, agora vai. Sai da frente, doido. Sai da frente. Segunda. Ebreagem, segunda. Como que foi a embreagem? Esqueci. Segunda. Aí, coloca a primeira de novo, mãe. Aí, vai, vai, sai. Vai, sai pra primeira, né? Ah, mãe. Pelo amor. Meu céu. Como que foi a segunda? É só puxar pra trás aqui, ó. Pisa na embreagem. Pisei. Não, na embreagem não, no freio. Acelera, acelera, acelera. Acelera, acelera, acelera. A embreagem é do pé esquerdo. Verdade. Pisa. Toca. Foi. Acelera. Aê. Aí, misericórdia. Tô suando, mano, nesse vídeo aqui. Por isso que eu queria deixar a minha mãe de Gigi e Xerbet, mano. Ela não sabe de Gigi. Agora é só fazer a curvinha aqui, ó. Que curva, rapaz? Aqui, ó. Bem rapidinho aqui, ó. Isso. Freia, freia. Não tem muito freio. Tá vendo, né? Cuidado com a árvore. Cuidado com a árvore. Pisa na embreagem. Pisa na embreagem. Vou colocar ré. Pisa na embreagem. Pisa tudo na embreagem. Esse é o freio, mãe. Ah, é verdade. Meu Deus do céu. Dá ré. Vai, mãe. Não, do outro lado. Ah, misericórdia. Tem que virar o volante, mãe. Ah, não. Não. Você não fez isso, não. Calma, calma. Você vai querer me matar, né, filho? Não, eu tô de boa, mãe. É só pra você ver o quanto que é difícil. Acabou com a bateria. Pera aí. Viemos bem que nessa mesma situação você não foi muito bem na aula de autoescola do Brian O'Connor, mãe. Deixa eu arrumar pra você. Aí você desce a descida e acabou a sua aula de hoje. Porque... É difícil. Meu amigo. Nossa, gente, que suador. Nossa, esse meu filho vai me matar. Você dirige um carro. Aconteceu a mesma coisa que aquela hora, mamãe. Ai, filho. Ai. Vai, filho. Vai, filho. Pode ir lá pra baixo, mãe, que eu vou fazer pegar no trânsito. Tá. Tô esperando. Vai, 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 vai. Ai, meu Deus. Pegou? Pegou. Pegou, 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 pegou. Aí. Gente, isso daí não é um carro, não. De verdade. Por isso que ele não deixou dirigir o camaro dele. Entendi. Aí. Aí, você é um bom motorista. Ah, é tão fácil, né, gente? Por que eu não consigo? Você tá tão ruim assim? Deixa aí nos comentários se vocês acham que eu sou realmente muito, muito ruim. Pronto, filho. Ué. Nossa, que bosta, velho. Bom. Foi tão bem. O carro, ele tá com problemas falhas. Ele tá desligando na hora que desliga. Mas a mãe vai conseguir. A culpa não foi minha. Vai, mãe. Eu sei que você consegue. Consigo. Mamãe, eu confio em você. Vamos? Vamos. Isso, pega no tranco. Segura a embreagem. Segura a embreagem. Vai, meu Deus. Ela vai descer. Aí, eu só tiro, né? Eu tô ensinando, ó. Autoescola, Léo, Leonardo, tá? Ó. Segura lá. Não. Segura lá embaixo. Lá embaixo. Lá embaixão. Deixa embalar, mãe. Deixa embalar. Na hora que você tirar o... Ó, tira com tudo e acelera. Tira com tudo e acelera. Acelera, acelera, acelera. Ligou, ligou. Boa, mãe. Boa, mãe. Fez pegar no tranco, mãe. Nossa, é a primeira vez que eu faço isso. Ah, mãe. Você é boa, hein. Fala a verdade de você. Ai, Léo. Ó, rapaziada. Ai, Léo. Ai, Léo. Freia, mãe. Freia, 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 mãe. Freia, mãe. Mãe, freia. Não virou. Não virou o quê, mãe? Os moleques até falaram freia. Pisa. Não tem freio aqui. Freio meio ruim. Não tá bem. Vai bater. Vai, vai, vai. Não segura. Freia, freia, mãe. Freia, mãe. Ai, Léo. Mãe, freia. Não virou. Mano. Ai, caiu minhas colunas. Vem, é tudo duro. Ah, mãe. Você acidentou? Mano, bateu feio o motor, mano. Acabou com tudo. E eu elogiei ela. Opa. Eu falei que não tinha freio, mano. O freio dele afunda e depois... Desculpa. Tinha um meifio ali. Não vai arrumar o carro. Tô presa. Você é forte, você não abre. Meu Deus. Você tá passando mal. Mãe, sai do carro, mãe. Abre aí, essa desgrama aí. Abre aí. Ah, mas tá bem, irmão. Tô nervosa. Vem cá, mãe. Você tá bem? Você tá bem, mamãe? Desculpa. Furou o pneu, mano. Furou? Furou. Ah, putz. Não, na verdade mesmo, ó. Mano, não aconteceu nada? Não. Tira lá, o Bad Boy. Tira daí, mano. Mãe, você respirou. Desculpa. Não. Tá tudo bem. Eu sabia que seria difícil. Eu avisei que tava sem freio. Eu avisei todo mundo. Você vai ver como é que anda de verdade com o carro. Por que que na parte do carro velho tem que ser? Juninho, tá sem freio. Você tá ligado, né? Você aparece nas partes do carro velho. Você não viu a velocidade, sua mãe passou por uma... Eu sei. Eu preciso de um rampô, mano. Olha o tanto que ela derrapou ali. Olha aqui, peraí. Eu falei, frã, frã. Olha aqui, mano. Tanto que derrapou, rapaziada. Isso me suja, oh, viado. Você grava minha roupa. Foi legal isso. Vai pra frente, então. Vai pra frente, vai pra frente. Aí foi. Roupa, roupa. O que que tá fazendo, Juninho? O que tá fazendo a marca de alienismo? Aí, misericórdia. Flip, flip, flip. Olha lá, mãe, como dirigiu os carros velhos, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo, mãe? É, se levou, velho. É? Nossa, tá fazendo a drift. Que loucura. Nossa! Olha lá, olha lá. Uou! O Juninho é bom, mano. Ele é bom pra ter feito isso. Ele é bom pra caralho. Eu vou deixar o Juninho fazer drift com o meu carro, mano. Se ele não quebrar antes. É que não tem freio de mão, senão ele fazia, mano. Vamos ver. Tá falhando. Não tem coisa, você tá falhando. É, mano. Mãe, gostou de andar no carro? Tá vendo como você anda? Nossa, é muito difícil. É legal, né? Ainda bem que o carro tá vivo. Ainda bem. Ainda bem. Mano, vai capotar! Vai capotar! Vai capotar! Vai capotar, viado! Vai capô... Juninho, para! Para, 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 Juninho! Misericórdia! Vai capotar, louco! Quase capotou, Juninho! Mano, rapaziada. Eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano. Tá tudo acontecendo. Eu acho que hoje vai explodir meu carro, na moral. Mano, boa hora de ver o vídeo aqui. Se você curtiu, deixa muito seu like. Se você não for inscrito, valeu, falou. Alô, Juninho. Misericórdia. Quase capotou. Quase capotou. Tchau, mãe. Ai, filho, que louco. Que aventura! Tchau, mãe.